A CIDADE NO BRASIL Um pouquinho sobre a construção do conceito histórico de higiene Foi bem interessante, viram quantas coisas interessantes Quantas curiosidades nós aprendemos a respeito da higiene dos nossos antepassados Foi uma aula bem gostosa, eu achei incrível, não é isso professor Macari? Eu também gostei bastante Foi bem legal, esse tema é um tema que empolga muito a gente E nós vamos continuar a trabalhar com esse conceito de higiene, com a palavra higiene E a cada aula nós vamos trabalhar com um foco diferenciado Nosso foco da higiene de hoje é trabalhar esse conceito da higiene Vamos dar uma olhadinha no que nós vamos ver hoje sobre a higiene Vamos ver o conceito aqui da higiene dentro da educação E aí vamos trabalhar qual a higiene e a sua relação com a saúde A qualidade da educação versus higiene E educação versus qualidade de vida Hoje nós vamos ver algumas coisinhas também de muita relevância em relação a isso Higiene e educação O que isso tem a ver? Vamos ver aqui agora sobre a higiene e a sua relação com a saúde Nós já vimos que desenvolver a temática meio ambiente voltada à educação É o mesmo que traduzir a prática educativa conhecida como higiene O professor Macari falou muito bem a semana passada Que quando a gente trabalha essa temática de meio ambiente Não só no ensino fundamental Mas de um modo geral Quando nós trabalhamos essa temática de meio ambiente na educação Nós não podemos desvincular dessa questão da higiene Então trabalhar e desenvolver esse tema higiene Dentro do contexto do meio ambiente É fundamental Porque tem tudo a ver Como nós temos visto até agora Não dá para desvincular Nós vimos também aqui Olha só Podemos relacionar o conceito de higiene Com os cuidados que nós temos com o nosso corpo E com o meio em que nós vivemos A produção exagerada do lixo E a falta de cuidados com o meio em que vivemos Resulta na contaminação da água E na proliferação de doenças Nós vamos ver um pouquinho sobre essas informações No decorrer da nossa aula de hoje A saúde, conforme entende a Organização Mundial de Saúde, a OMS É um estado de completo bem-estar Isso aqui, gente, é o conceito que a Organização Mundial de Saúde tem Para esse termo saúde Isso significa estar bem Não só, olha só Estar bem nos aspectos físico, mental e social Em outras palavras, saúde Não é apenas ausência de doenças Olha que interessante E sim, um bem-estar que pertence ao indivíduo e à coletividade Está também relacionada com a qualidade de vida de sua comunidade e de sua família Qualidade de vida Olha só isso aqui Saúde é o bem-estar nos aspectos Mental Aqui é o indivíduo Físico E social Vocês se lembram Na aula passada o professor Macario falou uma coisa assim Que eu achei super interessante Lembra, professor, que o senhor falou a respeito da higiene mental? Sim, lembro muito bem E aqui nós estamos, assim, confirmando a importância dessa higiene mental Que o professor Macario colocou na nossa aula passada O conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde é o bem-estar físico, mental e social Quando a gente fala de bem-estar físico do indivíduo Está falando aqui, olha, do meu bem-estar pessoal O meu bem-estar mental E o meu bem-estar social O meio onde eu estou inserida é o meu meio social Então esse é o conceito E quando esses aspectos mental, físico e social não são observados? Então a maneira aqui, olha só A maneira como o indivíduo cuida de si próprio Vai refletir na maneira como ele cuida do meio em que vive Isso aqui é interessante Porque na nossa aula passada Gente, eu estou frisando porque uma coisa puxa a outra Na nossa aula passada, eu me lembro que quando nós perguntamos para vocês Qual é o seu conceito de higiene? E as respostas que vieram, vocês se lembram? Tem tudo a ver com isso aqui A higiene, o conceito de higiene não é só o cuidado aqui comigo É o cuidado que eu tenho comigo É o cuidado que eu tenho no meu ambiente onde eu vivo No meu ambiente de trabalho Como eu trato o meu ambiente, a minha aldeia global Lembram que nós falamos sobre a aldeia global? Nós não vivemos, não é só aqui no nosso mundinho não O que importa não é o que está em volta do meu umbigo não Nós vimos que importa quando se trata de meio ambiente Importa de um modo global, aldeia global O universo é uma única aldeia E isso é muito interessante Mas como é que isso vai interferir aqui? Olha só, se eu cuido bem de mim e do meio em que eu vivo O meu ambiente vai estar aqui, olha Tudo em ordem, tudo bonitinho, tudo funcionando direitinho Mas se eu não cuido bem de mim e nem do meio em que eu vivo O reflexo no meu ambiente vai ser esse É poluição dos ares causados pelas fábricas É lixo esparramado É poluição aqui, olha Da água E gente, quando a gente fala em poluição da água Nós estamos falando aqui de poluição de tudo Porque tudo no nosso planeta depende de água potável Água limpa Se a água que nós utilizamos não está limpa Se ela não está potável Se ela não está própria para o consumo Tudo aquilo que depende dela também vai ser contaminado Então quando as fábricas, as indústrias depositam nos nossos rios Os dejetos, as impurezas, as sobras lá das fábricas As produções que contaminam os nossos rios O que é que acontece? Primeira coisa, a morte de peixes Temos um exemplo assim bem, bem real Do Tietê, que é o rio mais poluído que tem E por que ele está daquele jeito? Por conta da ação do próprio homem Pela natureza Então tem tudo, isso tudo tem a ver A questão de como é que eu me trato A maneira como eu me relaciono comigo mesmo Com o meio onde eu estou Onde eu estou inserido É que vai fazer toda a diferença E esse reflexo vai chegar até o meio ambiente Que é o local onde nós vivemos Vamos ver mais um pouquinho aqui A produção exagerada de lixo E a falta de cuidados com o meio em que vivemos Resulta na contaminação da água É o que nós acabamos de ver, olha E na proliferação de doenças As doenças causadas pela água De má qualidade Elas matam uma criança a cada 15 segundos Gente, isso aqui é muita coisa Olha só Uma criança a cada 15 segundos morre Por conta das doenças causadas Aqui, olha Pela água contaminada Os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef Que é uma agência das Nações Unidas Que busca promover a defesa dos direitos das crianças Em 158 países É a única organização no mundo Que se dedica especificamente às crianças Por isso mesmo, torna-se preocupante Quando o Unicef afirma Que essas doenças que chegam pela água Estão associadas a muitas outras E também a má nutrição Então está tudo relacionado A questão da contaminação da água Da proliferação da doença E da má nutrição Sem água de qualidade, gente Para o consumo E sem acesso a instalações sanitárias mínimas As diarreias comuns afetam as crianças menores de 5 anos Das comunidades carentes Em todo o mundo Olha aqui, de novo A aldeia global Diariamente Mais do que a maioria das doenças Essas diarreias Matam muitas crianças Elas são a segunda causa da mortalidade infantil no planeta Causando a morte de aproximadamente 4.500 crianças Por dia Isso aqui é um fato assim Alarmante É muito sério isso E o que a gente pode fazer? Eu fico aqui pensando Nas crianças que vivem nos lixões Aqui na nossa cidade nós temos, né professor? Temos, sim Temos famílias que vivem nos lixões E aí na tua cidade? Também tem? Vocês se lembram que logo lá no comecinho Se eu não me engano Na nossa segunda aula Nós falamos um pouquinho Sobre as cidades que são Que são criadas legalmente E as cidades ilegais Vocês se lembram disso? Vocês estão lembrados de que cidades ilegais são essas? Que são a grande maioria Aquelas cidades que crescem Sem estrutura nenhuma Sem saneamento básico Sem organização nenhuma E ela vai crescendo E vai crescendo E infelizmente Essa cidade chamada cidades ilegais Porque elas não são Elas não são criadas E não são formadas Com planejamento estratégico Infelizmente É uma realidade assim Maçante No nosso país Infelizmente É assim que as coisas acontecem E o resultado Está aqui O resultado é esse Porque se não existe Um planejamento Para a criação da cidade Se não existe O saneamento Básico Estrutura de água Tratada De esgoto Tudo direitinho Aí O reflexo disso É a contaminação da água O reflexo disso É a degradação mais rápida Do meio ambiente De um modo geral Porque normalmente Essas cidades Elas vão crescendo Nas margens dos rios E destroem a mata ciliar Que é essa mata Que protege os rios As margens dos rios E com isso vai aumentando A degradação É lixo 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 E mais lixo Nós vamos ver daqui a pouco Nessa aula Um pouquinho sobre essa questão Da produção do lixo Também E professora O mais prejudicado nessa história São as crianças São as crianças São elas que A gente viu aí A quantidade de crianças mortas Que morrem Devido a água contaminada Pois é Não só aqui no Brasil Mas também no mundo inteiro Exatamente Na Índia Na China São países assim Muitos Muitos Países do oriente São países assim Que não tem São países subdesenvolvidos Igual o Brasil O Brasil está Já saiu nessa faixa Do subdesenvolvimento Está em desenvolvimento Mas tem grandes problemas Desigualdade é muito grande Grandes problemas Nesse sentido aí ainda Exatamente E as crianças Como nós vimos aqui Nessa pesquisa da Unicef As crianças de até 5 anos de idade Elas são mais Mais Suscetíveis A essas doenças São mais frágeis E é por isso Que essa taxa de mortalidade Entre as crianças De até 5 anos de idade É tão alta Porque gente Às vezes a gente pensa assim Ah, mas diarreia Mata desse jeito Mata Uma criança Uma criança com diarreia Ela se desidrata Muito rapidamente E se não houver Um cuidado Uma atenção A atenção necessária Ela vai morrer sim E morrem muitas crianças Vocês viram aqui Os dados como é que estão Mas Nós temos uma Uma matéria Que vai mostrar Mais um pouquinho Sobre isso Sobre essa questão Da mortalidade infantil Vamos dar uma olhadinha Nessa matéria O assunto agora É mortalidade infantil Um tema doloroso Para uma conversa Mas necessário Dados apontam Que 4.500 crianças Morrem por dia No planeta Em decorrência De doenças causadas Por água contaminada A água contaminada É apenas um dos motivos Da perda de tantas crianças Antes de completarem Um ano de vida Saneamento básico Sistema de saúde Disponibilidade de remédios E vacinas Acompanhamento médico Educação Maternidade Alimentação adequada Todos esses são fatores Que devem ser tratados Com atenção E definem a situação Da saúde das pessoas Mas a contaminação De alimentos E da água Traz consigo Outras doenças Que podem aumentar Os números de morte Na infância E saiba que os países Menos desenvolvidos São os que apresentam Maiores números De mortalidade Países desenvolvidos Como Finlândia Islândia Japão Noruega E Suécia Apresentam os mesmos Números de mortalidade Infantil A cada mil nascidos Apenas 3 mortes As piores médias São dos países pobres Especialmente Das nações africanas E asiáticas No Brasil A taxa de mortalidade Infantil caiu Segundo dados Do Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística O IBGE De acordo com os números Houve 15 mortes De crianças De até um ano Para cada mil nascimentos Vocês viram só Gente Não é só A questão Das doenças Que são causadas A água contaminada Ela vai refletir Em todo Esse aspecto ambiental Vai refletir Na questão Da alimentação Da criança Porque se a água Está contaminada E essa água É utilizada Para regar Uma horta Por exemplo Ou produção De qualquer outro alimento Esse alimento Também Vai ser contaminado É uma cadeia Lembram? É uma cadeia Uma coisa Vai levando A outra Infelizmente E esses dados Que nós vimos Eles são assim Alarmantes Nós vimos Que no Brasil Houve Segundo o IBGE Uma diminuição Na questão Das mortes infantis E Essa diminuição Ela se deve Muito Ao trabalho Que a pastoral Da criança Tem desenvolvido No Brasil Há algum tempo Há muitos anos Com a questão Da multimistura Por exemplo Então é um trabalho Singelo Que a gente olha assim E pensa Ah, mas isso não é nada É sim Faz muita diferença E tem feito Muita diferença Tanto que a pastoral Da criança Já foi premiada Pela própria Unicef Por conta desse Trabalho desenvolvido Junto as crianças Então esse reflexo Esse trabalho Feito não só Com a pastoral Da criança Mas em conjunto Também com o Ministério da saúde E da educação Vai trazendo Esses resultados Mas Ainda é pouco Ainda tem muito O que ser feito E aí é que a gente Vem a essa questão Nós vimos Higiene E a relação Dela com a saúde E aí agora A gente vê aqui Olha A qualidade Da educação E a higiene Tá vindo como Uma coisa Vai puxando a outra Olha só A legislação brasileira Deixa claro Que a saúde É um direito De todos E um dever Do Estado Isso está na Constituição Federal No artigo 196 Esse dever Gente Esse direito Ele deve ser garantido Por meio de políticas Sociais E econômicas Indiretamente Portanto A nossa legislação Ela está Falando da higiene E da educação Tá vendo como é importante Uma coisa que nós temos Falado muito Não só nessa aula Mas no nosso curso Se você for puxar Aí na sua memória Desde lá Dos nossos primeiros Módulos Que nós temos Trabalhando no curso De infraestrutura Nós temos Falando Sobre a importância De cada indivíduo Cada cidadão Conhecer A legislação Que rege O nosso país Nossa lei magna Constituição Federal Você sabia Que a nossa Constituição Fala de educação Fala de higiene Fala de saúde Nós estamos vendo Isso aqui Vamos ver mais um pouco Sobre Essa questão O que que é A saúde Mas o que que a saúde Tem a ver Com a educação Olha só Se a falta de higiene Ela vai acarretar Na falta de saúde Se o indivíduo aqui Olha Não tem higiene Nem com a higiene física Nem a higiene mental E nem a higiene social Ao meio onde ele vive Como é que tá Né A comendo aqui Com as mãozinhas sujas Olha a situação Da boca Da higiene bucal Isso aqui Essa falta de higiene Ela vai acarretar Aqui olha Na falta De saúde Olha só Se o indivíduo Não cuida bem Da sua higiene Isso vai refletir Na saúde Vai ficar doente É o que nós vimos aqui E a falta de saúde Ela reflete No desempenho Acadêmico Do indivíduo Se a criança Se o indivíduo De um modo geral Não está bem Se ela tá doente Você acha Que esse indivíduo aqui Olha Que está doente Vai ter condições De ter um bom desempenho Na educação Sem saúde A educação Fica ruim Não tem como A criança Ter um bom desempenho Se ela Não tem Saúde E aí a gente vê O que que Saúde O que que higiene Tem a ver Com educação Gente Se a gente for pensar Que tudo que nós Temos visto até agora O que que tem a ver Né professor Macari Com certeza professora Porque os alunos A doença Ocasiona essa questão De estar na sala De aula Com aquela preguiça Que as vezes a gente fala O aluno tá com preguiça Mas ninguém sabe Se realmente é preguiça As vezes ele tá contaminado Com algum tipo de verminose Que provém da água Do alimento contaminado E essa verminose Ela vai acarretar Um desânimo na criança Ela não vai ter vontade De aprender Né Então São questões que São muito relacionadas Com a falta de higiene Com a contaminação da água Né As vezes a gente vê O aluno lá Tá tristinho Não quer participar As vezes dorme Em sala de aula As vezes Eu creio que vocês Vão se identificar Nessa realidade Eu já presenciei isso Muitas vezes Creio que o professor Macari Também que trabalhou Na educação invadiu A criança chega na escola Fedendo a xixi Já te aconteceu Essa realidade Já E você Você já viu isso Na tua escola A criança chegar na escola Fedendo a xixi As vezes com o cabelo assim Né Imagine eu aqui Meu cabelo Picha aí Se eu acordo de manhã E não penteio isso aqui Não arrumo isso Gente Eu chegar aqui Vocês vão sair correndo Porque a coisa fica tensa Imagine uma criança E aí as vezes A gente vê aquela criança Que tá ali Muitas vezes Isso reflete até no próprio No comportamento da criança Tem criança que tem comportamento agressivo Por conta disso E aí A gente tem que ter esse olhar Por isso Que nós precisamos entender Por isso que a gente tá estudando sobre isso Porque nós estamos trabalhando Vocês estão sendo preparados Pra serem educadores ambientais Pra trabalhar diretamente Com essas crianças Do ensino fundamental Que estão nesse processo de formação E aí de repente Você vê aquela criança Que não quer participar de nada Que tá apática lá no canto E de repente Essa criança tá doente De repente Essa criança tá com fome Então nós precisamos procurar Conhecer o nosso aluno Procurar conhecer a realidade Dessa criança E tendo esses conhecimentos É por isso que é importante Nós termos Sabermos a relação Que tudo isso tem Com a educação Com o desenvolvimento do indivíduo A saúde A higiene Ela vai refletir Diretamente na saúde Que vai refletir Diretamente Na educação No desempenho Desse indivíduo Se a criança não tá bem Eu tô me referindo aqui Mais a criança Porque é com esse público Que nós trabalhamos Educação infantil Ensino fundamental Mas isso é uma realidade Do indivíduo como um todo Eu aqui que já tô Na minha fase adulta Né? Lá E tal Se de repente Eu não cuido bem Da minha higiene E isso Acarreta Me problemas de saúde Se eu tiver doente Eu não vou estar em condições De estar dando aula Eu não vou estar em condições De estar aprendendo nada Não Porque o meu corpo Não vai permitir isso Imagine uma criança Que se fica abatida Assim tão rapidamente Né? Imagine uma criança Então é importante Que nós tenhamos Essa visão Do todo O que uma coisa Tem a ver com a outra O que a higiene Tem a ver com o meio ambiente Que tem a ver com saúde Que tem a ver com educação Que tem a ver com qualidade de vida O que que isso tem a ver? Então nós precisamos ter Essas relações Esses conceitos E a consequência de tudo isso De como é que as coisas vão acontecendo Muito clara aqui Na nossa cabeça Pra quando nós estivermos lá Na nossa realidade No meio onde No nosso trabalho Lá na nossa escola Quando a gente vê aquele aluno lá Apático Né? De repente Aquela criança Tá precisando de um socorro Aquela apatia Ou aquela agressividade Pode ser um pedido de socorro Né professor? Com certeza E se você Enquanto educador ambiental Tivesse conhecimento Tivesse olhar Isso vai mudar Você vai poder fazer Alguma coisa Por aquela criança Vamos ver mais um pouquinho Né? Olha aqui Nós temos um ponto de atenção O que é que diz Esse ponto de atenção? Olha só São muitos os lugares do mundo Nos quais os alunos Faltam as aulas Ou saem da escola Por causa dessas doenças Causadas pela água que bebem As mãos sujas por falta de água Também causam problemas do mesmo tipo Crianças são as principais vítimas Crianças são as principais vítimas Que ela estava em um grupo de escritores Que eu acompanho Estava na categoria de escritores de contos de terror Mas gente Eu colocaria na categoria de realidade Porque relatava Eu vou até mandar o link para vocês na próxima aula Para que vocês leiam esse conto Mas conta Justamente relata a realidade de quem vive nesse ambiente Aí eu estou falando aqui Da realidade dessas pessoas que vivem nos lixões É uma realidade assim Extrema Mas não é só isso Não é só essa realidade Isso nós podemos observar Nas periferias Porque as nossas cidades Não tem saneamento Não existe saneamento básico na nossa cidade Esgoto Água tratada Alguns lugares tem Muitos outros não Muita gente ainda utiliza água de poço Num local onde existem muitas Muitas fossas por perto E essa água de poço vai estar potável? Então Todo esse contexto vai refletir Vamos ver aqui mais um pouquinho Olha só A qualidade da educação É profundamente ligada A disponibilidade de água potável Olha isso O que a água potável tem a ver com a qualidade da educação? Gente, olha aqui Devido a importância da higiene As doenças consomem energia das crianças E consequentemente Diminuem fortemente Sua capacidade de aprendizagem A falta de instalações sanitárias É o que nós acabamos de ver Adequadas nas escolas É um obstáculo mais Para as crianças Que buscam escapar da pobreza De repente De repente Essas crianças não tem uma estrutura No seu ambiente familiar Tem crianças Ainda hoje Infelizmente Nós temos essa realidade Tem crianças Que não tem banheiro em casa Você já olhou Já procurou conhecer O questionário socioeconômico Da sua escola? O questionário socioeconômico Ele traz Ele faz um desenho Da realidade Sociocultural da criança E socioeconômica Por ele Dá para você saber Quantas crianças da tua escola Possuem banheiro em casa Gente Banheiro E aí Essa criança Que às vezes Não tem banheiro Na casa dela Chega na escola Que deveria Apresentar Um ambiente adequado Né professor? Sim E a realidade Gente Tem escolas Que tem banheiros Que chega a doer Né professor? É Infelizmente Não dá nem vontade Você chega na porta Não vou entrar aqui Não Às vezes As pessoas pensam Que a gente está falando É uma realidade distante Mas não é verdade Infelizmente Não é distante As escolas Tanto as municipais Quanto as estaduais Elas são precárias Nesse sentido Exato Dos banheiros Da parte de escovódromo Ali Porque quase todas elas Têm o escovódromo Também E banheiro São precárias Porque não tem um investimento Do governo Um investimento maciço Do governo Nas escolas Constrói o prédio Aí fica ali Anos Dez anos Para ter uma reforma Às vezes vem A verba Mas só dá Para a metade De alguma coisa Então aí fica As crianças A mercer Dessa situação E nós vimos também Nas nossas aulas passadas Eu creio que vocês vão se lembrar disso Devem estar se lembrando aí Essa questão Quando a gente fala Da qualidade Dos banheiros Das escolas Mesmo quando há Uma manutenção Mesmo quando há A limpeza Aí vem a questão Também Gente Da educação De quanto A utilização Dos seus usuários E quem são os usuários? São os nossos alunos Aí entra Essa questão Da educação Vocês lembram Que se eu não me engano Foi na aula 4 Não é isso Professor Que nós levantamos Essa questão De como é que estava A limpeza Dos banheiros Da escola E tiveram Várias respostas Várias contribuições De que os alunos Tinha alunos Até que faziam Suas necessidades No chão E aí? O que está faltando Nesse caso? Existe manutenção Existe instalação Adequada Existe a limpeza O que está faltando O que está faltando? Está faltando A orientação Desses alunos A parte de educação Está vendo como não dá Para a gente separar A educação Da higiene Da saúde Está tudo assim Gente Olha Interligado É uma coisa Puxando a outra E a escola Professora Ela tem um papel Fundamental Nessa questão Da educação Que às vezes A criança Em casa Elas não tem Uma família Desestruturada E não tem uma educação Que complemente Então a escola Ela está aí Para complementar Porque às vezes A família Não tem como Fazer isso E o mais interessante Gente Assim que eu acho Eu fico encantada Com isso Quando a gente Trabalha com criança A gente vê isso Muito de perto É que o trabalho Que a gente desenvolve Com as crianças Na escola Aquilo que elas Aprendem Elas levam Para casa Não ficam Só para elas Elas levam Para casa Então Elas são Receptoras E elas são Propagadoras Dessa informação Isso é muito interessante Vamos ver mais um pouco Aqui Olha só Por causa de doenças Que podem até Levar à morte As comunidades Pobres Elas diminuem As perspectivas De construir De constituir Um futuro melhor Para seus filhos Mesmo matriculando Nas escolas Daí a importância De não somente Os prédios escolares Serem higiênicos E servidos Por água potável Como também A proposta Pedagógica Incluir a educação Ambiental E sanitária Dos estudantes Com extensão As famílias E residências Olha aqui É isso que nós Estávamos falando É sobre isso que nós Estávamos falando Aqui agora Essa importância Da educação Gente Porque os países Subdesenvolvidos Como nós vimos Aqui no vídeo Que é onde acontece A maior taxa De mortalidade infantil Que é onde tem As maiores ocorrências De falta De saneamento Básico De conhecimento É aqui Que a educação Tem que procurar Fazer a diferença Para mudar Essa realidade Porque se a gente Traz através Da educação Consegue educar Essas crianças E elas vão levar Isso para as famílias Para suas residências As coisas vão mudando É um processo lento Infelizmente É um processo lento Mas é um processo Que precisa acontecer E que não pode parar Depende de nós Vamos ver mais um pouquinho Aí aqui nós vimos Olha Educação E a qualidade de vida Olha só Se a educação ambiental Não for incluída Na proposta pedagógica Dos estudantes Com extensão A seus familiares Que é o que nós vimos ali O subdesenvolvimento Pode se tornar Crônico Porque gente Educação ambiental Tem a ver com higiene Que tem a ver com saúde Que tem a ver Com educação E isso Se a criança Se existe Esse processo educacional Aqui Ele vai refletir Olha Ele vai refletir Aqui Na No desenvolvimento Vou tirar o sub Daqui No desenvolvimento Da região Isso quer dizer Que essa pobreza É uma consequência Do fato De que as crianças Continuarão morrendo Cedo Crescendo Fracas As péssimas condições Dos países Em desenvolvimento Fazem com que Os dias Perdidos Aqueles dias Que a criança Não vai pra escola Ou que faltam No trabalho Representem Uma perda De produtividade Anual De bilhões De dólares Tá vendo Tá vendo o reflexo Gente Que que educação Tem a ver Com qualidade De vida Tem a ver Que se não Houver educação Né Se não Houver Olha só Gente Educação ambiental É o que nós Estamos vendo Aqui Qual a diferença Quanto a mudança Que esse trabalho Da educação ambiental Nas escolas Podem trazer Para o desenvolvimento Não só Da sua localidade Mas do nosso país Olha só Os reflexos Que isso acontece Então assim Uma coisa Reflete E vai Se tornando outra É uma sequência Olha só Nos países Da América Latina Existem Imensas Desigualdades Nos serviços De água E saneamento É possível Constatar Essas desigualdades Tanto Entre as regiões De cada país Quanto Entre seus Vários Países Os serviços De água E saneamento São muito Piores Para as crianças Nas áreas Rurais Do que Para as que Vivem Nas cidades Isso é real Em toda A região A pobreza A exclusão Social Significam Que os grupos Indígenas E minoritários Eles são Privados Em muito E maior Escala Do seu direito A esses serviços Isso aqui É real Gente Vocês conseguem Ver essa realidade Onde vocês estão Vivendo Vão pensando A educação A educação Ela deve ser Um fator De promoção E proteção Olha isso Fator de promoção E proteção A saúde Bem como Estímulo A criação De estratégias Para conquistas Dos direitos De cidadania Olha isso Gente Direitos de cidadania Que parte daqui Da educação Está vendo A importância Do nosso trabalho Sendo assim A escola Deve ajudar A capacitar Os indivíduos Para uma vida Mais saudável Isso é trabalho De Trabalho Da educação Ambiental A educação Ela não deve Se limitar Apenas A informar Pois somente Se tornará Efetiva Quando promover Mudanças De comportamentos Vai adiantar Ficar só aqui No blá 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 Não vai adiantar não A gente precisa Falar Mas a gente Precisa também Agir Fazer As coisas Acontecer E as coisas Só vão acontecer Se houver mudança De comportamento Através Dos atos Educacionais Vamos ver Mais um pouquinho A comunidade escolar Ela não deve Apenas Contribuir Para que os alunos Adquiram conhecimentos Relacionados A saúde Uma coisa Seria ensinar Higiene e saúde Outra coisa É agir No sentido De que todos Os que estão No ambiente escolar Adquiram Reforcem Ou melhorem Os hábitos As atitudes E os conhecimentos Relacionados Com higiene E com saúde Então não basta Só falar A gente tem que dar O exemplo A comunidade escolar Ela deve discutir A relação entre Higiene Saúde Condições de vida Como é Como é o direito Da população Viver em condições Adequadas De higiene De saúde A educação Deve ser capaz De alterar Os hábitos E os comportamentos Dos cidadãos E essa alteração Só vai acontecer Através De mudanças De atitudes A prática educativa Ela deve abranger Toda a comunidade escolar Uma vez Que devemos Estar em condições De reivindicar Os nossos direitos Nós temos falado Muito aqui Sobre essa questão Como é que eu posso Reivindicar um direito Que eu nem sei Que eu tenho Antes de reivindicar Alguma coisa Eu primeiro Tenho que saber Que coisa é essa Depois eu tenho que saber Se eu tenho direito A essa coisa Como eu faço Para ter direito A essa coisa E como é que eu vou Onde é que eu vou Conseguir essas informações Mesmo Nós acabamos De dizer isso aqui E temos batido Nessa tecla Desde o início do curso Gente Constituição Nós temos Uma lei magna Que rege O nosso país Você já parou Para conhecer A constituição Quantos brasileiros Será que se dão Ao trabalho De dar uma olhadinha Lá nos seus direitos Nos seus deveres De conhecer A constituição É muito bonito É muito bonito A gente falar Ai, mas nós temos Que fazer revolução E nós temos Que mudar E nós temos Que fazer isso E fazer aquilo Temos Baseado em que? Muitas vezes As pessoas vão Para a rua Reivindicar algo Que nem sabem O que é Então nós temos Que ter Lembra? Eu tenho sempre Falado sobre isso Aqui Senso crítico Visão crítica Esse olhar crítico De saber olhar A situação Entendê-la Compreendê-la Para fazer A mudança Acontecer E isso é fato Isso é real E nós temos visto Isso aqui Tá? É preciso Aumentar Olha isso Gente É preciso Aumentar A competência Dos indivíduos Para tomar Decisões O que é Esse aumento De competências Aqui? Aumentar A competência É justamente Ter essa visão Crítica Em todos Os setores Em que a participação Das comunidades É fundamental A comunidade Escolar Ela deve ser Preparada Para discutir As relações Entre saúde Higiene E alimentação Levando em consideração As condições De vida E os direitos Dos cidadãos Gente Isso aqui Resume um pouquinho Tudo que a gente Tá falando até agora Olha isso Feita de maneira Crítica Olha essa palavrinha Aqui E contextualizada Esse contextualizado Além de ser crítica Ela tem que ser Voltada Para a nossa Realidade Aqui Contextualizada A difusão Dos conhecimentos Sobre esse tema Beneficia Toda a comunidade É aquela questão Do reflexo Que eu tenho Falado aqui Uma pesquisa Realizada Pela Escola Superior De Agricultura Luiz de Queiroz Da USP Em Piracicaba São Paulo No intuito De levantar Dados Quanto a aceitação Da merenda escolar Que é oferecida Aos alunos Mostrou resultados Interessantes Olha só O que essa pesquisa Mostrou Aproximadamente 33,6% Dos estudantes Da amostra Eles pertencem A família Cuja renda familiar Per capita Não atinge O salário mínimo Ou seja É menor Que o salário mínimo Essa informação Gente Sobre a renda familiar Per capita Vocês conseguem Na Na No questionamento Socioeconômico Da sua escola Vamos ver mais um pouquinho Mesmo entre os alunos Que participam Do programa Olha aqui 66,2% Declararam Rejeitar Alguns pratos Da merenda Olha isso E em geral Os estudantes Optaram pela Refeição gratuita Somente Quando são Atendidos Em suas preferências Os motivos Mais citados Para que eles Recusem a merenda Olha só 40%, não gosto 30%, não tenho vontade Ou não tenho fome 5%, trago lanche de casa 6,3% Compro lanche na cantina E 5,9% Diz que tem nojo Da merenda Aí a gente Ficou olhando Assim Será que só Esses alunos Que disseram Que tem nojo Da merenda Eles Fazem isso Por conta da falta De higiene Será que os outros Itens Que foram falados Que foram mostrados Aqui Aquele que diz Que não gosta Da merenda Que traz o lanche De casa Será que isso Não tem a ver Com a qualidade Que essa merenda É produzida Onde é que a higiene Entra nessa questão Gente Nessa questão Da pesquisa O alimento Ele tem que ser preparado De forma higiênica Será que esses cuidados Estão sendo observados Aí na tua escola Ah, mas o meu curso É de infraestrutura escolar Não é de alimentação E daí Higiene Tem tudo a ver Com a produção De alimentos Nós vimos aqui Quantas crianças morrem Por conta Da contaminação alimentar Vamos ver mais um pouco Aqui, gente Olha só O estabelecimento Que vende Ou distribui alimentos Como a cantina escolar Está sujeito a normas sanitárias Essas normas Elas exigem a presença De um responsável técnico Pelo estabelecimento E pelo uso De práticas adequadas Tanto para lidar Com alimentos Quanto com a higiene pessoal Olha isso aqui Bem como O correto armazenamento De produtos E descartes do lixo E quando o estabelecimento De ensino Permite Que terceiros Explorem a sua cantina Aí, gente Nós vimos aqui Olha só O cuidado com o alimento O cuidado pessoal Tá? E aí Nós Essa questão Da produção Do lixo Que é feito Nós fizemos também Um videozinho Sobre isso Vamos dar uma olhadinha Sobre a produção Do lixo Exagerado E o que isso tem a ver Vamos dar uma olhada Nesse nosso vídeo A grande produção De lixo Sem uma maneira Consciente Irresponsável Cresce a cada ano No país Os dados São alarmantes E mostram Números altíssimos Além da enorme Produção de lixo Que é gerado Há um outro fator Que é problema Em todas as regiões E estados do Brasil A destinação Inadequada Dos resíduos sólidos De um total De 5.570 municípios brasileiros A maioria 60% Ainda fizeram Utilização de locais Impróprios Como destino final Do lixo coletado Segundo dados Apontados pela Associação Brasileira De Empresas De Limpeza Pública E Resíduos Especiais A associação Também aponta dados Que na região norte Os 450 municípios Produziram em 2013 15.169 toneladas De Resíduos Sólidos Urbano Por dia Em Rondônia Cada habitante Produziu por dia 628 gramas De Resíduos Sólidos Urbano O Estado Produziu por dia Um total De 1.085 quilos O que equivale Em uma semana A 7.595 quilos Em um mês 30.380 quilos E ainda De todos os resíduos Coletados na região Aproximadamente 65% Que correspondem A 7.880 toneladas Diárias Ainda são destinados Para lixões E aterros Que não estão De acordo Com as normas De proteção Ao meio ambiente Depois de sabermos Sobre esses números Que ameaçam A saúde do planeta Cabe uma reflexão O que eu consumo? Quanto de lixo Eu produzo? Essas respostas Você deve buscar Viram isso, gente? É alarmante Esses dados Vamos agora A nossas atividades De sala Vou passar Para vocês O que nós temos Para hoje Na nossa questão Número 1 Olha só Baseado na matéria Jornalística Sobre a produção Do lixo Que você acabou De ver Responda Letra A O que você pode fazer Enquanto cidadão Para diminuir A produção de lixo? Letra B Relacione No mínimo Três ações Que você poderia Desenvolver Em sua escola Enquanto técnico De infraestrutura Educador Do meio ambiente Para orientar E contribuir Na educação ambiental Dos alunos Da escola Sobre a diminuição Na produção Do lixo A questão Número 2 Você concorda Que higiene Saúde E educação Tem a ver Com qualidade De vida? Por quê? Questão Número 3 Em sua escola A merenda Escolar Tem uma boa Aceitação Pelos alunos? Existe comercialização De alimentos Terceirizados? Como é a higiene Destes locais? Comente Então Nós vamos ficar aqui Aguardando As respostas De vocês E daqui a pouquinho A gente volta Para a nossa interação Tchau Tchau Tchau